A Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, realiza agora de manhã a transmissão ao vivo pela internet para mostrar a evolução da colheita das lavouras de primeira safra, bem como o avanço da semeadura das culturas de segunda safra. Vamos acompanhar agora ao vivo um trechinho da apresentação do sétimo levantamento de grão safra 2020-2021. Esses levantamentos são levantamentos mensais, o primeiro levantamento ocorre em setembro e o último levantamento termina em agosto, como vocês podem observar no nosso quadro. Agora nós estamos no sétimo levantamento. E este sétimo levantamento foi realizado a campo, através de telefone e e-mail, nas unidades da federação, no período de 21 a 27 de março. Essas informações foram enviadas para nós aqui na sede em Brasília. Nós fazemos aqui o processamento, o tratamento desses dados e a compilação deles. E agora eu vou estar esmiuçando esses números e essas informações e trazendo aqui agora para vocês. Antes de qualquer coisa, como de praxe, eu mostro para vocês o mapa da precipitação acumulada, referente ao mês anterior, da divulgação do levantamento, como nós estamos no início de abril. Então eu trago para vocês o mapa de chuva ocorrido no mês de março, que tem impacto direto na nossa produção de grãos. Como vocês podem observar nesse mapa, nós tivemos bastante chuva na parte superior do centro-oeste, principalmente no estado do Mato Grosso e também na região norte, e também bastante chuva na região central de Goiás. Para quem mora nessas regiões sabe exatamente o que eu estou dizendo. Acumulados de precipitação acima de 300 milímetros, chuvas de alta intensidade e até mesmo alta duração. Consequentemente, trouxe aí algumas vantagens e desvantagens para a produção de grãos. Como eu vou falar para vocês posteriormente, quando eu estiver falando abordando cada cultura, eu vou falar dos impactos dessas precipitações em cada uma delas. De antemão, no Mato Grosso, nós tivemos problemas com a colheita da soja no mês passado. Essa colheita se concentrou bastante no mês de março por conta desse grande volume de chuvas, causando até alguns inconvenientes de perda de qualidade de grãos de soja nessa região central e norte do Mato Grosso. Em contrapartida, o Mato Grosso do Sul, nós tivemos poucas precipitações. Consequentemente, algumas lavouras, inclusive, já sofrem de um quadro de estresse hídrico. Principalmente essas lavouras plantadas em segunda safra, em sucessão à cultura da soja. Observando mais ao sul do país, nessa região do Paraná, dos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, também bons acumulados de precipitação. E na região semiárida aqui do Brasil, que é uma região de pouca expressão na produção de grãos, nós já tivemos aí períodos, um mês de março, um período de poucas precipitações acumuladas. Como a precipitação acumulada e o armazenamento de água, eles caminham juntos, nesse mapa eu trago para vocês o armazenamento hídrico do Brasil, também no período de um mês, de 9 de março a 8 de abril de 2021. Como as chuvas se concentraram mais na região norte do país, vocês podem observar que no Mato Grosso do Sul, como eu falei para vocês, houve pouco armazenamento de água no solo. Também na região semiárida, onde houve menos precipitações, vocês podem observar também que nós estamos aqui com um déficit hídrico, pouca água disponível no solo para as plantas. Não canso de dizer e sempre ressalto que a nossa produção de grãos é pautada no sistema de sequeiro, consequentemente a água armazenada no solo, essa disponibilidade hídrica, ela tem impactos direto na produtividade das culturas, principalmente aquelas culturas que estão em fases de crescimento e desenvolvimento em todas as regiões produtoras do país. Agora vou falar para vocês especificamente da produção de grãos, vou particionar essa nossa produção de grãos por culturas, observem nesse gráfico que do total de 273,8 milhões de toneladas de grãos que nós prevemos produzir no país, muito concentrada, como o próprio diretor disse, nas culturas de milho e soja. A cobertura completa do sétimo levantamento de grãos safra 2020-2021 você vai acompanhar nos nossos telejornais.